Música Porque a gente tenta entender como é que funciona o universo da corrida A gente não pode ficar olhando só para o nosso umbigo e só para a gente enxergar Tem que olhar o que as outras pessoas estão fazendo O que as outras pessoas faziam? Treino contínuo, treino de tira, treino longo, pat-lec, treino de subida Para que esses treinos? Esses treinos só serviam para uma coisa Melhorar o seu condicionamento cardiovascular As pessoas melhoram cada vez mais o seu cardiovascular Ficam cada vez mais potentes no motor Só que eu olhava e ninguém cuidava do corpo Espera aí, está faltando estrutura disso aqui Porque você pode perceber E isso eu trouxe muito da minha experiência com a musculação Com o trabalho de musculação e tudo mais Que a adaptação, digamos, fisiológica muscular Ela é um pouco mais tardia Principalmente muscular e tendinha É muito mais tardia do que a adaptação cardiovascular Então você se adapta muito mais rápido o seu cardio Do que o seu músculo Então o que acontece quando você tem um carro Com um motor muito potente Mas uma estrutura fraca? Ele quebra É o que acontecia com as pessoas Eles quebravam E dentro disso comecei a trabalhar os exercícios funcionais Exercícios de fortalecimento dos exercícios educacionais Que era ensinando você a dirigir o seu carro E você a cuidar do seu carro Já que você estava trabalhando Só que aí gerava um grande problema As pessoas não queriam fazer o dever de casa Aquele negócio chato, né? O que eu vou falar para vocês? É complicado As pessoas querem simplesmente sair correndo As pessoas querem normalmente Um botãozinho que você aperta e fala Pronto, resolvi Tá resolvido Cabou Tô rapidão Porque o que acontece na grande maioria das vezes Quando a gente liga um jornal Liga um programa esportivo O cara tá subindo no pódio Porra O cara conseguiu lá correr para baixo De 30 minutos Você vê a foto no Instagram Porra O cara lá ganhou mais uma prova Subiu de novo Porra Top 100 O cara só quer saber de ser o top 100 O cara só quer saber de ser o top 100 O cara só quer saber de ser o top 100 O cara só quer saber de ser o top 100 Ele não quer saber do caminho Que demorou até chegar lá O aprendizado Todo o movimento Tudo o que você tem que fazer Isso É da nossa cultura A gente não Digamos A gente não valoriza o caminho A gente valoriza só o ponto final E o caminho é muito mais importante Esse aprendizado Esse crescimento Porque é isso aqui No meio do caminho Que você leva para o resto da vida Troféu é só um troféu O tempo é só um tempo Mas o que você aprendeu O que você tem que lutar ao longo do caminho É isso que te engrandece É isso que te torna melhor Só que as pessoas Acham que o que torna melhor ela Ela tem uma medalha O que torna melhor ela Ela tem o tempo Então ao invés dela botar a mente A energia dela Para o caminho Para ela aprender Para ela ter esse crescimento Ela bota a energia dela Para aquele tempo Como é que eu consigo esse tempo De forma mais rápida Né? Aí a gente tem os problemas de doping Os problemas de atropelo De treinamento Já querer correr mais rápido O corpo não se adapta Porque você precisa dar um tempo O corpo se adaptar A esse novo estímulo E o que que acontece? Você se frustra Porque você se lesiona Você se frustra Porque você não consegue o tempo Na hora que você quer Começar a conseguir o tempo E o que que acontece? A pessoa abandona o esporte Não Esse negócio é muito chato É ruim Machuca Machuca demais Mas tem que ter que ver Que existe um processo